Em primeiro lugar, vamos tratar daquele que é um dos momentos mais marcantes da vida de toda mulher, a maternidade. Vamos anunciar o Rede Cegonha, que é um programa na área da saúde voltado para atendimento integral das mães e das crianças desde a gravidez, passando pelo parto até chegar ao desenvolvimento do bebê. Nós queremos que as mães e as crianças tenham um atendimento completo, integral. Nós vamos iniciar um programa de creches cuja meta é construir 6 mil creches e pré-escolas em todo o Brasil até 2014. As creches e pré-escolas, elas são muito importantes na administração do tempo das mulheres, mas são, sobretudo, importantíssimas para a educação das crianças e para atacar a raiz das desigualdades sociais. Na próxima semana, eu vou estar aqui explicando os novos programas de prevenção e tratamento de câncer de mama e de colo de útero. Eu não tenho dúvida, até porque aconteceu comigo, que a prevenção é o melhor caminho para reduzir o problema do câncer.